Muito obrigado Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. O potencialista partilha, obviamente, da preocupação expressa pela Sra. Deputada Rita Rato em relação, obviamente, a todo o financiamento da escola pública, do básico e secundário até ao ensino superior, mas centraria a minha intervenção em alguns pontos focados no que diz respeito ao ensino superior. Mas antes disso, também não gostaria de deixar de sublinhar também algum esquecimento da Sra. Deputada em relação também ao que foi a evolução dos anos anteriores, porque aparentemente há um antes e um depois, e os últimos anos são anos de tragédia para o ensino superior, mas isso manifestamente ignora realidades que são assentes e são comprovadas, são determináveis no que diz respeito, por exemplo, ao contrato de confiança contra instituições de ensino superior, ao aumento de vagas no ensino superior noturno, ao aumento de vagas em vários cursos, ao início de um processo de racionalização que, obviamente, tendo por objetivo assegurar que em fase de contenção orçamental se racionalizam despesas, mas também evitar que haja uma degradação da prestação de serviços no domínio da educação e no domínio do ensino superior, particularmente neste ano de 2011, em que celebra o centenário diversas instituições de ensino superior e que, portanto, por isso mesmo é simbólico e emblemático. Obviamente sabemos que nem sempre as coisas corriam bem, obviamente que sabíamos, por exemplo, que no domínio das Bolsas de Ação Social Escolar havia necessidade, de facto urgente, de introdução de melhorias e esta mesma Assembleia, no ano passado, aprovou, na legislatura anterior, aliás, aprovou uma série de alterações, uma série de recomendações no sentido de ser melhorado o regime das Bolsas de Ação Social Escolar e, portanto, de facto, não era um paraíso e não era uma realidade isenta de críticas, mas também estávamos longe de, nos últimos seis anos, termos observado uma degradação como aquela que é descrita. Mas, dito isto, iria a essencial e à pergunta que gostava de dirigir à Sra. Deputada e que diz respeito, de facto, ao aspecto em que partilhamos preocupação com aquilo que foi referido. Não só quanto ao regime das Bolsas, em que, aparentemente, aquelas recomendações aprovadas na legislatura anterior, não parecem ser aquelas que vão ser adotadas no novo regime de Bolsas e, portanto, pedir que também se pronunciasse sobre como vê aquilo que vamos sabendo do novo regulamento, cuja publicação ainda aguardamos com bastante expectativa, mas também, particularmente, quanto ao aspecto fundamental do financiamento e ao qual eu penso que é importante também, e terminava, trazer este debate também à posição expressa do Conselho de Redutores das Unidades Portuguesas, que precisamente manifestou uma preocupação e sublingou o facto do ensino superior poder ficar, efetivamente, na linha final da sua capacidade de financiamento e que atravessaremos, se os cortes que estão previstos se anunciarem, uma situação de insustentabilidade ao arrepio daquilo que tem sido a tentativa e do que foi conseguida e terminada no mandato anterior de assegurar que em fase de contenção orçamental ainda assim havia vias de financiamento para o ensino superior. Muito obrigado.